Em relação especificamente aos combustíveis, a composição do preço envolve pelo menos ali cinco variáveis, a política de preço da Petrobras é a correta, quer dizer, o mercado acaba definindo esse preço. Muita gente acha que, eu já vi gente defendendo que o presidente Bolsonaro fizesse o mesmo que a presidente Dilma, por exemplo, que segurasse esses preços. Como é que a gente explica a alta dos combustíveis? Pois é, então, a política da Petrobras de preços acertadamente desde o governo Temer vem com uma equiparação de preços aos mercados internacionais. Então, é uma commodity, então, a gasolina aqui acompanha a gasolina lá fora, a petróleo aqui acompanha petróleo lá fora. Acho que você mandou uma ilustração para a gente, se a gente quiser, quando puderem colocar para o Alan ilustrar a fala dele, está aí. Olha que legal, olha. Então, aí, 53% representa Petrobras, né? Então, bastante. Agora, a gente viu quando há uma tentativa de, ou na prática, quando houve uma interferência de preço, você está destruindo o valor da empresa. A empresa, enfim, passa a não valer nada. E aí, o que acontece? A Petrobras, ela faz parte do orçamento brasileiro. Então, se a empresa passa a valer menos, quem é que está pagando essa conta no final? É o contribuinte. Então, ele está pagando da mesma forma. Em algum momento, como houve no governo Dilma, o que vai acontecer? Se a empresa não está tendo receita, só que os custos dela estão aumentando, vai ter que ter um reajuste à frente. Então, não tem o que fazer. Então, é melhor você aumentar agora e seguir os preços internacionalmente do que deixar para depois, que é muito pior. A gente viu este filme em 2015 e 2016. Agora, uma outra parte do combustível, aí são os impostos, que totalizam ali, os impostos federais e os estaduais, em torno ali, um pouco mais de 20%. Então, isso também acaba afetando o preço dos combustíveis. O ICMS ali, se eu não me engano, 16% do preço do combustível. Isso é uma média dos estados. Porque tem estado que tem quase 27% de ICMS. Perfeito, isso é uma média. E mais o preço, a margem de realização no posto de gasolina, a margem de lucro lá do posto de gasolina. Então, tudo isso daí acaba compondo o preço da gasolina, mais o biodiesel também.